E aí 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 Puxa puxa Eu vou pegar o desse da sozinha para ir lá também Olha e vai lá Alguém deve ter tirado porque tá cheio entendeu Sim Vai Atrapa Vai Atrapa Um, 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 três Não é só um? Um, dois, três Ô É igual na perna do outro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.